O trânsito, parado na Paulista, triturando meu crânio Abandono a viatura no meio da via, continuo caminhando A lua me tornando o meio-dia no meu cinto sem titã Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa conta não vou ser o que vai pagar Respeita, respeita o meu dia de fúria Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa bomba vai explodir na sua mão Sente, quero um coco verde no balcão do boteco Peço gelado, vem quente, saio com a mente fervente Tropeço no Mitsubishi de um executivo dando um teco Bico no vidro, exijo meu peito, mijo seu peito Ele se curva como um feto, afetado pelo meu feito Esperava feto, confesso que foi pela sua face Sente quem se sente perfeito, nem sempre é do seu jeito Respeita, respeita o meu dia de fúria Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa conta não vou ser o que vai pagar Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa bomba vai explodir na sua mão Filho da puta, o seu sangue você vai beber Vou colocar a sua mão no fogo pra vermelho Vou te amarrar com o silver tape da cabeça ao pé Vou dar na mala do meu carro e sair de rolé Depois eu jogo no porão pros ratos comerem Vou jantar e ver um pouco de TV Depois eu bipo a sua mina O mal aqui é manifestação divina Respeita, respeita o meu dia de fúria Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa conta não vou ser o que vai pagar Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa bomba vai explodir na sua mão Meu amigo, eu já acordei com o pé esquerdo Não mexe comigo, tenho fé de padre que vendo Não me intimido com grana, fama, jiu-jitsu ou sentar o dedo Te digo, o universo vai além do seu umbigo infinito Não me mete medo Quando eu vejo o nego muito macho Me causa náusea, viro seu carrasco Te abro, te rasgo com os petos de churrasco Foda-se se doeu, vai queimar na pilha de pneu A maldade também vem de Deus Respeita, respeita o meu dia de fúria Respeita, respeita o meu dia de fúria Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa conta não vou ser o que vai pagar Respeita, respeita o meu dia de fúria Respeita, respeita o meu dia de fúria Respeita, respeita o meu dia de fúria Essa bomba vai explodir na sua mão Respeita, respeita o meu dia de fúria 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 Respeita, respeita o meu dia de fúria